Você confere agora um vídeo que mostra a rotina dos pilotos da Ford para a maratona das 24 horas de Le Mans que dá a largada no próximo dia 18 na França. Preparação difícil, hein? Confira. A Ford está esquentando os motores do novo GT para o retorno histórico às 24 horas de Le Mans que dá a largada no próximo dia 18 na França. Mais do que um supercarro para participar da prova de resistência mais famosa do mundo é preciso ter pilotos muito bem preparados. Nessas imagens vejam um pouco da rotina dos pilotos Stefan Muck e Harry Tichenel que estarão no cockpit de dois dos quatro Ford GTs na corrida. A prova começa às 3 horas no sábado e termina às 3 horas do domingo. São três pilotos por carro, mais ou menos 8 horas cada, mas nem sempre funciona assim. O treinamento busca preparar fisicamente os pilotos para aguentar o batimento cardíaco acelerado por um longo tempo e a alta temperatura na cabine que pode chegar a 50 graus. Eles começam com 20 minutos de corrida e alongamento e fazem rotinas intensas de treino aeróbico. Depois vão para os exercícios localizados de pescoço nos aparelhos, seguidos de alongamento e massagem. São duas horas e meia por dia. O fortalecimento dos músculos do pescoço é importante para o piloto suportar as forças de aceleração que podem chegar a 3G. A ergonomia do carro é estudada para evitar problemas como lesões nas nádegas, câimbras nas canelas e espasmos na cabeça e também nos ombros. A nutrição também é individualizada. Em média, os pilotos perdem até 3 litros de água em um período de 3 horas. O ideal é tomar cerca de 12 litros a cada 24 horas. Cada um dirige em média de 8 horas dentro de 24 horas e o ideal seria dormir o restante do tempo. Mas nem sempre isso ocorre. Participar da maior corrida do mundo envolve também uma alta carga de adrenalina. Quando chega no final, se você tiver sorte de chegar no pódio, vai ver 100 mil pessoas aglomeradas na pista e nos boxes. Você se sente como um astro do rock. Tchau. Tchau.